Olá, seja muito bem-vindo ao Grupo Fisiolórico, me chamo Franselle Wagner e hoje iremos falar um pouco sobre epicondilite. Epicondilite nada mais é que uma inflamação nos tendões, nos músculos do antebraço, que acaba variando bastante a intensidade de dor do paciente. Então é aquela dor referida no cotovelo, no epicôndilo. Os tendões são uma espécie de cordão fibroso que vão conectar o músculo ao osso, então isso acaba gerando a força. Na região próxima à articulação do cotovelo a gente tem duas protuberanças, que são chamadas de côndilos. E dependendo do tipo de lesão, podem ocorrer dois tipos de lesões, que serão a epicondilite lateral e a epicondilite medial. Então, a epicondilite lateral é denominada como cotovelo de tenistas, em virtude da sua exposição gradativa que esse jogador tem. Mas também a gente tem que estar ciente que não são só tenistas que vão ter esse desconforto, essa dor. Então, a dor referida na epicondilite lateral, como diz, na parte lateral externa do cotovelo. Então, os músculos envolvidos serão os extensores radial curto do carpo. Já na epicondilite medial, que se denomina como cotovelo de golfistas, os pacientes vão referir dor na parte interna do cotovelo. Os músculos envolvidos serão o flexor do carpo radial e também o quadrado pronador. Não serão apenas golfistas ou tenistas que terão esse tipo de lesão, essa epicondilite. Pessoas, trabalho de vida, de atividade de vida diária, pode vir a desenvolver devido aos movimentos intensos, muito repetitivos e não tem um descanso naquela articulação. Então, os sintomas serão uma forma de queimação e também falta de força muscular naquela região. O tipo de tratamento que esse paciente vai precisar realizar, né? Ele precisa entrar em contato, primeiramente, com um profissional que entenda sobre, né? E, de imediato, então ele vai precisar realizar crioterapia, procurar um fisioterapeuta, né? Pra realizar exercícios específicos, pra dar certas orientações, fazer liberações miofaciais naquela região. Também alguma coisa de laser terapia e, enfim, eletroestimulação, ok? E também é super importante, né, que esse paciente tenha um pouco de repouso nessa fase aguda, pra que daqui a pouco não precisa vir realizar algum tipo de procedimento cirúrgico, né? Então, o indicado, ele é realizar esse tratamento e caso não vir a melhorar, né, com o tempo, em últimos casos é realizada a cirurgia, ok? E espero que vocês tenham gostado hoje do conteúdo. Muito obrigada, mais uma vez, pela atenção de vocês.